Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo o proprietário do cafezinho do sítio, Edilson Oliveira. Edilson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Eu que agradeço, Kelly. Muito obrigado pelo convite. E a gente está aqui para tentar passar o melhor possível da nossa experiência hoje na área do café, que hoje está crescendo bastante em Manaus. Com certeza. Então a gente começa falando um pouquinho como que surgiu essa ideia do cafezinho do sítio. Essa ideia do cafezinho surgiu num sítio, né? Por isso que veio cafezinho no sítio. Por isso o nome, né? Por isso o nome. Eu tenho um sítio, o Presidente Figueiredo, e recebo bastantes amigos lá, né? Durante final de semana, ainda mais em datas feriadas, né? Datas comemorativas. Então, geralmente, nosso espacinho, né? Que a gente fala lá, que é um pedacinho do céu, está sempre lotado lá. E eu sou uma pessoa que não gosta de acordar tarde, né? E aí eu me acordava lá e não sabia o que fazer. Eu comecei a fazer as tapiocas, né? Que hoje é o nosso carro-chefe no nosso café. E aí surgiu a parte das tapiocas, aí aquela pressão dos nossos amigos em... Viu, sabe? Não tem uma tapioca dessa em Manaus, não existe uma tapioca dessa em Manaus. Abre um café em Manaus e a gente ficou... Então foi incentivado pelos amigos, olha só. Pelos amigos. É, aí veio a ideia, né? Bora abrir um café em Manaus, como foi no sítio, aí veio o nome, cafezinho no sítio, né? E hoje a gente está lá, no Parque das Nações, né? Para servir a todos que quiserem nos conhecer. E você nem pensou em outro nome, né, Edilson? Você já vinha com esse nome da tapioca, que ligava ao sítio? Já tinha esse nomezinho especial, então? Já, já, já. A gente já nunca pensou em colocar outro nome, já veio na cabeça. Cafezinho do sítio, né? A gente já pensou em colocar lá no sítio, né? Mas como é, a gente gosta um pouco da nossa privacidade, então vamos fazer em Manaus, né? E aí está lá, nosso café, graças a Deus, está sendo um sucesso. Olha só que maravilha. E como foi? Na hora de montar, uma coisa é, você acabou de nos falar aqui, ah, eu gosto de fazer as tapiocas, mas uma coisa é você montar um café. Você precisa de funcionários, de mão de obra. Como que foi esse início da contratação? Quantos funcionários você conta hoje no café? Hoje a gente conta, durante a semana, são seis funcionários, né? Nos dois turnos. E chega no final de semana, a demanda aumenta lá um pouco, a gente, uma média de nove a dez funcionários, né? A gente chama de freelance, que trabalha só hoje no final de semana. Sobre a montagem do café, foi coisa da cabeça. Não foi assim, a gente viu, na verdade a gente tem umas experiências, né? De a gente ir comer em alguns lugares, a gente foi pegando um pouquinho dali, um pouquinho dali, e eu fui montando, montando. E aí chegou naquelas tapiocas que hoje, né? É o nosso carro-chefe lá no café. Que são as gratinadas, né? Gratinadas. São tapiocas diferentes. Como que surgiu aí essa... Olha, pra quem estiver nos assistindo, a gente tá aproveitando que hoje é sábado, sábado à noite, amanhã domingão, merece um café. Então aproveita, já visita o Instagram, inclusive do Cafézinho do Sítio, já pede a tapioca também pra você tomar o seu café da manhã no domingão, não é mesmo? E aí no Instagram, todo mundo vai poder visualizar o que é essa tapioca gratinada, né? Conta um pouquinho como que surgiu, porque tapioca normal é comum. A gente vai no café da manhã, pede uma tapioca, né? Coloca ali uma castanha, mas essa gratinada, como foi? Rapaz, a gente... A gratinada mesmo em si, a gente decidiu fazer ela pra mudar um pouco aquele... Tradicional, né? Tradicional, né? Vamos mudar. Às vezes o pessoal fala que é um pouco mais requintada, não é. A gente fez aquilo pra dar uma mudança. A minha mãe e meu pai, elas gostam muito das tapiocas, né? Que eu tenho tapiocas exclusivas, que não tem em outro lugar, que é a tapioca de coca doce, a tapioca de coca salgada, né? Foi inventada no sítio mesmo, né? Outros cafés têm as tapioca gratinada. Sim. Mas a nossa, sim. Mas não igual. Não igual. A nossa especial, não tem. A nossa é uma tapioca que hoje o que mais chama a atenção no café é a tapioca gratinada. O pessoal chega lá pelo Instagram, de longe, fala, chego lá, eu quero provar a tapioca gratinada do cafezinho do sítio. E vale a pena. Eu sou suspeita pra falar, mas vale a pena provar, porque é boa demais. E aí surgiu essa ideia de gratinar. Gratinar. Alguém chegou pedindo? Como foi? Não, ela já foi no sítio. Foi nossa mesmo. A ideia é minha, né? A mamãe é uma pessoa que não gosta de tapioca, tipo, com banana frita. Ah, sim. Mas a gratinada, ela come. Come. Ela gosta do queijo. Do queijo. Então, ele dá um sabor especial. Sim. Então, a gente decidiu colocar um queijo em cima. Na verdade, logo no começo, eu não sabia como gratinar. Eu tentei de várias maneiras, botando em outra frigideira, no forno, né? E não estava dando certo. Até eu conheci o maçarico, né? Pela minha irmã, que também trabalha hoje com doces. E ela precisa do maçarico. E aí, eu fiz um teste aí, saiu essa coisa maravilhosa. Maravilhosa. Que eu já nasci tapioca. Nós estamos falando de um diferencial, porque você está contando para mim que não encontra. Igual a tapioquinha. A tapioca, que na verdade não é tapioquinha, é um tapiocão, né? Do cafezinho do sítio. Igual não tem. Mas, para se manter no mercado, até aqui em Manaus, que é comum café da manhã, né? Muitas pessoas trabalham com café da manhã. Depois da pandemia, a gente percebeu esse aumento, esse boom de empreendimento aqui em Manaus. Mas, Edilson, precisa ter um diferencial. O que você me conta hoje, como proprietário do cafezinho do sítio? Qual que é o principal diferencial do café hoje? Nosso diferencial hoje é a qualidade dos produtos. A nossa goma não é uma goma misturada com a maioria dos cafés hoje em Manaus. Eu posso afirmar que 80% dos cafés hoje trabalham com féculas, que é goma misturada. A nossa goma é uma goma regional, ela vem no interior direto para nós. É goma mesmo, que tanto, quando você prova que você já sente a diferença. Só em comer uma tapioca simples, já sente. Então, todos os nossos produtos são bem selecionados. A nossa feira é feita duas vezes, três vezes por semana, para poder a gente conseguir chegar novinho. Então, assim, a banana é bem escolhida. Nosso queijo, então, é um elogio sem precedentes. Muita gente chega lá e esse queijo é diferenciado. Tanto que a gente deve vender queijo agora lá no café. Olha, já é uma outra demanda. É uma outra demanda. Então, assim, eu creio que além de ser feita com muito amor, nossos produtos, a qualidade dos produtos. A manteiga não é margarina, não é manteiga normal. A gente trabalha com manteiga também do interior aqui mesmo, não é manteiga com a qualidade que a gente tem. Tu com a mãe, então, é uma coisa difícil quando está fora de época. E a gente sabe, nossos fornecedores sabem tanto que a gente é exigente nessa área da qualidade para poder passar isso para os nossos clientes. Com certeza, para se manter no mercado. Olha só, Divilson, a gente está só começando aqui a nossa conversa, tá bom? O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Se eu fosse você, não saia daí. O Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas falando de coisa boa. Cafézinho do sítio de Vilson Oliveira, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos um pouquinho sobre como surgiu o café. Agora eu quero saber um pouquinho da sua trajetória profissional. Como que você chegou até esse patamar de empresário, de empreendedor? Na verdade, eu agradeço muito a Deus. Eu falo que sempre foi Deus na minha vida, né? Ele sempre andou na frente. Mas eu era um motoqueiro. Trabalhava entregando remédio, pizza, né? E aí apareceu a oportunidade para a venda. Deus foi e colocou uma pessoa muito especial na minha vida para começar a ser vendedor. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a vender saco de lixo, que é uma fábrica que hoje eu sou proprietário, né? E fui agregando parte de descartáveis. Na verdade, o que os meus clientes pediam, né? Sim, uma demanda mesmo. Uma demanda. Então, as coisas foram acontecendo, né? Conforme a gente fala, né? Um degrau de cada vez, né? E aí eu cheguei na parte de empresário, com distribuição de descartáveis em Manaus, há quase 10 anos atrás, né? E eu acho que o dom para a venda vem de Deus, né? E a força de vontade de crescer, de ter as coisas, né? Que eu sempre falo, né? Que se a gente unir os dois, a força de vontade de crescer na vida, né? Sem olhar nem para um lado, nem para o outro. Olhar sempre para frente, né? Eu acho que as coisas acontecem conforme a gente pede a Deus. E você veio, então, de um outro ramo, né? E agora, nesse ramo do café, fala um pouquinho aqui para a gente. Muitas pessoas estão nos assistindo agora, têm vontade de empreender, né? Mas têm aquele receio. Às vezes, o investimento é muito grande, né? Mas, às vezes, a pessoa tem também aquele investimento, mas tem um certo medo, que é natural, né, Edilson? A gente vive num mundo que realmente a gente não sabe o dia de amanhã, mas é preciso ter fé. Quais dicas você daria para essas pessoas que têm vontade de empreender? Eu acho que, assim, eu hoje, como empresário, né? Não tenho essa experiência toda no mercado, mas, primeiramente, ter coragem. A gente tem que ter coragem, né? É de riscar. Será que vai dar certo? Eu não sei. Mas, se a gente não riscar, a gente nunca vai saber. Então, eu sempre falei assim, eu abracei as oportunidades que Deus me deu. Em tudo, não só na parte empresarial, mas em trabalho também, né? Dediquei muito aos trabalhos quando eu era empregado, mas eu acho que, primeiramente, tem que ter coragem de arriscar, porque não é fácil dizer que é fácil, Edilson não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, mas se a gente lutar hoje, colocar Deus na frente e ter coragem de arriscar, eu tenho certeza que a gente chega lá. Com certeza. E como estão os novos projetos? O café, ele é um bebê, vamos dizer assim, né? Tem o quê? Quatro, seis meses? É um bebê. Mas, a gente sabe que tem muitos sonhos, né? Você falando, seus olhos brilhando, dá para ver que você tem muitas coisas que você quer colocar em prática, né? Conta para a gente um pouquinho desses novos projetos. Na verdade, a gente... O café, como eu te falei, o café veio como um hobby, né? Mas, a gente tem planos. A partir do momento que a gente estabilizar o cafezinho do sítio, a gente tem mais dois projetos que a gente quer botar em prática, que é abrir um na Avenida das Torres e outro na Manoel Urbano, na M010. Expansão! Olha só, novos empregos. Que coisa boa. Obrigado. E como que foi pensado esses pontos? Porque tem que ter um estudo, né, Edilson? A gente pensa bastante na estrutura, mas precisa também pensar ali no local, que é importante para atender as áreas de Manaus. Na verdade, o ponto da Avenida das Torres é um amigo, né? Ele já tem um outro negócio lá, que não vai bater com o horário do café, e nos convidou para a gente abrir, pelo fato do café estar muito bem falado hoje em Manaus, e nos convidou para a gente abrir um café lá. E o ponto da estrada também foi um convite, um terreno, lá a gente tem que começar praticamente igual como foi o nosso, praticamente do zero, né? Um investimento também, querendo um investimento um pouco alto, que a gente tem que esperar a estabilidade primeiro acontecer. Também que foi um convite também de um, na verdade, de um amigo de um amigo, né? Que conhece seu trabalho, né? Tem essa confiança. E aí a gente está pensando, né? Pensando bem. Sim. Ver se a gente daqui, no máximo dois anos, está com esses dois pontos também funcionando. Edilson, para a gente terminar a nossa entrevista com Chave de Ouro, hoje é sábado, como a gente já falou, amanhã é domingo, domingo de manhã merece o quê? Um café especial. Aproveita esse espaço, faz o convite, né? Convida todo mundo para conhecer o Cafézinho do Sítio. Convido. Eu tenho certeza que, se vocês forem conhecer hoje, o Cafézinho do Sítio não vão se arrepender. Vocês vão comer uma tapioca lá, que vocês não vão comer em outro local. É um ambiente muito familiar, é um ambiente muito agradável, o Cafézinho do Sítio. A gente tem um espaço pensado para as crianças, né? Para deixar o pai mais à vontade, né? A gente tem um espaço para os bebês também. Temos também um espaço pet, né? Para quem gosta de sair de manhã. Importantíssimo esse espaço. Gosto de sair de manhã com o seu pet, né? Nós também, nós temos um espaço reservado para o seu pet lá. E tem um espaço lá para você bater suas fotos, né? E ele é muito, muito próximo de um sítio. É um espaço, assim, não é à toa que é Cafézinho do Sítio. É muito aconchegante, muito familiar. Eu convido a todos os nossos, nosso público para comparecer no Cafézinho do Sítio amanhã. Com certeza. Divilson Oliveira, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu te desejo muito sucesso. Pode contar sempre com a Band. Eu que agradeço, Zé, e que Deus possa nos abençoar sempre. Amém. Então é isso. Amazonas Acontece vai ficando por aqui para você. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. Se você quiser, inclusive, é um pedido meu. Se você puder compartilhar essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho